Olá espectadores, internautas, professores e alunos. Hoje dia 31 do oitavo mês de primavera. De 5.995. Hemisfério Sul. Calendário Gregoriano, 22 de novembro de 2021. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Curso de Ciência da Computação. FCHC 45. Projeto de pesquisa apresentado como pré-requisito para a conclusão da disciplina Metodologia, Expressão e Técnico-Científica, ministrada pelo professor Felipe Padilha. Estudante, Albert Vinícius Maia. Tema, Os Usos de Tecnologias Computacionais na Aprendizagem Significativa de Pessoas com Deficiência Deficiência Intelectual. Esse tema será interessante. Assista a apresentação do desenho educacional. Introdução. A pessoa com deficiência intelectual muitas vezes acaba esquecendo o que estudou. Por isso, frequentemente, a pessoa com deficiência intelectual necessita de ajuda como um acompanhamento pedagógico para orientar os estudos. De acordo com a Associação Americana para o Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência Intelectuais, A pessoa com deficiência intelectual se depara com obstáculos que afetam a apropriação de habilidades fundamentais à consolidação dos conteúdos escolares, tais como percepção, raciocínio, memória, generalizações, atenção e motivação. Diferentes tecnologias podem apoiar pessoas com deficiência intelectual, como, por exemplo, sortes educacionais, vídeos pedagógicos com conteúdo e didática lúdica, tal como desenhos animados que colaboram para a aprendizagem a partir de demonstrações práticas. Este projeto de pesquisa pretende realizar uma revisão bibliográfica sistemática para identificar e compreender como as aplicações das tecnologias produzidas na ciência da computação contribuem para a aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual. Especificamente, o levantamento bibliográfico será realizado a partir dos anais disponibilizados pela Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação. Segundo Clévio Leite da Silva, softwares educacionais são as linguagens que o computador utiliza para entender as informações que os programas são capazes de processar. Programas computacionais com finalidade como a edição de vídeo e de áudio facilitam a aprendizagem significativa para a pessoa com deficiência intelectual, principalmente se ela não estiver adaptada a se apresentar ao vivo. Assim, pessoas como eu podem usar softwares desse tipo como recursos para apresentar seus trabalhos acadêmicos, que seja em forma de desenho ou áudio. Para pessoas com deficiência intelectual que enfrentam dificuldade de se expressar em público, seja em sala de aula ou num auditório, O apoio de programas computacionais podem servir para nos encorajar ou nos apoiar no caso de um evento esquecimento, além de facilitar a organização do raciocínio. Por isso, a produção de trabalho gravados em formato de vídeo ou áudio podem ser pensados como uma estratégia para contribuir com a aprendizagem significativa da pessoa com deficiência intelectual e não para atrapalhar o processo de aprendizagem. De acordo com Marciano e Souza, o software, estrategicamente delimitado, funciona como uma espécie de eixo para apoiar o processo de tratamento e de construção do conhecimento, Assim, facilitando o desenvolvimento e orientando as ações pedagógicas mais adequadas no estímulo à aprendizagem significativa, principalmente de alunos com deficiência intelectual que precisam de apoio de recursos educacionais, multifuncionais e dinâmicos. De modo mais específico, autores como Beste empregam o termo tecnologias assistivas para identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para ampliar as habilidades funcionais Ainda hoje, no começo do século XXI, existem preconceitos com os quais pessoas com deficiência intelectual, seja em grau moderado ou profundo, acabam sendo confrontadas. Muitos ainda pensam que essas pessoas não terão sucesso pessoal ou profissional por conta dos obstáculos à sua volta. Nesse sentido, nós, pessoas com deficiência intelectual, ainda enfrentamos situações de desrespeito e preconceito. Assim, não é raro encontrar empresas que ainda não acreditam no potencial das pessoas com deficiência intelectual, que seja por medo ou por desconhecimento. Também não é incomum, sobretudo no ambiente de trabalho, que se imagine que as pessoas com deficiência intelectual estão mais sujeitas a cometer erros ao realizar atividades muito importantes, como, por exemplo, a possibilidade de simplesmente apagar algum arquivo relevante ou não aguentar a pressão do chefe. As coisas são ainda mais complicadas com relação às pessoas com deficiência intelectual mais jovens e dependem de uma primeira oportunidade para ingressarem no mercado de trabalho. No entanto, mudanças políticas significativas, como a implementação da Lei nº 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, destinada a garantir os direitos das pessoas com deficiência, tem contribuído para mudar essa realidade. Nos termos expressados nesta lei, considera-se pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, segundo a lei brasileira de inclusão, todos têm o direito a uma educação gratuita e de qualidade, mas como ofertá-la a alunos com deficiência intelectual? A partir de uma revisão sistemática da literatura sobre o emprego de tecnologias educacionais no apoio da aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual, Esse projeto pretende mostrar como a utilização dos softwares educacionais proporcionam mudanças que colaboram para a reestruturação das práticas pedagógicas. Também é possível questionar em que medida os usos das tecnologias digitais podem colaborar para promover o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da cooperação, da concentração, das habilidades de comunicação e da estrutura lógica de pensamento do educando com deficiência intelectual. De acordo com Luísa Maria Borges Oliveira, em 2010, 8,3% da população brasileira apresentava pelo menos um tipo de deficiência severa, Sendo que 3,46% com deficiência visual severa, 1,12% com deficiência auditiva severa, 2,33% com deficiência motora severa e 1,4% com deficiência mental ou intelectual. Segundo Ketile Maira Pedro, o computador como recurso pedagógico é um meio e não um fim em si mesmo, De modo que, embora ele possa colaborar para maior autonomia e desenvolvimento dos alunos na área educacional, Seu uso deve ser mediado pelo professor perante a necessidade de estabelecer objetivos e conteúdos, escolher softwares e avaliar o processo de aprendizagem. Objetivos Este projeto de pesquisa pretende realizar uma revisão bibliográfica sistemática para identificar e compreender as aplicações das tecnologias produzidas na ciência da computação Que contribuem para a aprendizagem significativa de pessoas com deficiência intelectual. Como objetivo específicos, destaco conhecer a literatura científica existente sobre o tema, Identificar quais são as principais possibilidades de aplicação de softwares no apoio do aprendizado significativo de pessoas com deficiência intelectual, Analisar as aplicações existentes, considerando suas limitações e possibilidades. Sustentação Este estudo será desenvolvido a partir do levantamento bibliográfico sobre o tema realizado nos anais da Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Ciência da Computação. Serão selecionados os textos que apresentem aplicações de tecnologias computacionais destinadas ao aprendizado significativo de pessoas com deficiência intelectual. Os textos selecionados serão lidos buscando identificar os tipos de aplicação, os benefícios pretendidos por essas aplicações e os resultados alcançados pelas pesquisas nessa área. Serão realizadas resenhas críticas e fichamentos dos textos selecionados com a intenção de analisar a literatura produzida sobre o desenvolvimento e as aplicações das tecnologias computacionais em casos de deficiência intelectual. Por fim, chegamos ao final da apresentação. Este aqui é o Conorama e as referências finais serão apresentadas nos créditos finais da apresentação. Quero agradecer ao meu professor Felipe Patilha e a todos por assistir essa apresentação. Muito obrigado!